Agora a gente vai voltar a falar do retorno das aulas, Fernando. Tá bem, vamos lá. O retorno presencial em algumas instituições, né Maristela? Isso mesmo, na rede municipal em Florianópolis. A situação ainda é mais preocupante, já que a Prefeitura da Capital divulgou dados de profissionais da educação e alunos que foram infectados com a Covid-19. A nossa equipe ouviu hoje pela manhã muitos pais que estão preocupados com o retorno e que nesse momento preferem deixar os filhos dentro de casa. Olha só. O medo de muitos pais em relação à volta às aulas acabou acontecendo. A Prefeitura de Florianópolis revelou que alunos e professores de 72 escolas, incluindo municipais e estaduais, estão com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Isso representa 199 pessoas. As aulas presenciais na rede municipal na capital iniciam no dia 24 de março e diante desse cenário de contaminação, muitos pais estão preocupados com o retorno. Medo que os filhos acabem levando o vírus da escola para casa. Tema polêmico, até porque tem filhos que preferem voltar a estudar no local e não de forma remota. A família de Eduardo resume exatamente isso. Por isso, ele e a Alessandra, sua esposa, não são favoráveis que o pequeno Yuri retorne para a sala de aula, ainda mais no cenário como esse por conta do surto do novo coronavírus. Mas o garoto quer retornar sim para ter o convívio com os amigos. Começo com você, Alessandra. Por que você não é favorável que o Yuri retorne para a sala de aula nesse momento? O que te preocupa mais? O meu sentimento é mais sobre precaução, porque na verdade é um risco dele estar indo e contraindo essa doença maldita, porque a nossa preocupação é com isso, não só por ele, mas também pelos nossos familiares, que a gente tem pessoas de idade na nossa família também. Em casa a gente é muito cuidadoso, a gente usa álcool em gel, a gente mantém distância, a gente não aglomera. Se a gente vai para o mercado, vai somente um, não vai dois, três, entendeu? Chega em casa, higiene na mão, toma o banho, troca até a roupa. E a nossa preocupação é essa, ele ir para a escola e encontra aí os civis através de um coleguinha, através até do próprio professor. Yuri entende a preocupação dos pais, mas gostaria de estar na sala de aula por causa do aprendizado. É que a minha mãe, ela precisa me ajudar em casa, só que às vezes não dá, e a gente procura no Google e às vezes não encontra também. Joyce preferiu deixar o filho estudando em casa, mesmo sabendo que ele sente saudades da escola. Mesmo assim, a convivência não vai ser a mesma que era antes da pandemia, então os cuidados têm que ser redobrados nesse momento. A gente percebe que ele sente uma dificuldade em alguns momentos para se concentrar ou até entender alguma tarefa que é proposta pela escola. E isso acaba exigindo mais dedicação, mais atenção da nossa parte, né? Sara, que é jornalista e mãe de duas filhas, também foi pelo mesmo caminho. Com o agravamento em todo o estado, eu combinei com elas que elas iam continuar online. Foi uma decisão aqui nossa na família, né? Não, vamos continuar online. Mas como fica a questão emocional? Alessandra admite que o filho ficou sim um pouco mais ansioso. Eles ficam muito ansiosos, né? Eles não, como eles não, tipo assim, não tem muita energia para gastar, né? Então eles acabam, ele acaba fazendo os deveres, né? Os trabalhos, as coisas online, muito rápido, né? Porque também não tem como passar uma matéria muito grande. No caso de Sara, a filha mais velha, Isabela, levou de boa. Mas a pequena Giovana apresentou sim algumas mudanças. Teve assim, ó, na verdade, o que aconteceu? Até teve um episódio que ela, vamos dizer assim, somatizou talvez o ciclone, quando teve o ciclone bomba. Ela, por a gente estar em casa, naquele dia especificamente, todos estavam em casa, ela viu as telhas sendo deslocadas, caíram telhas aqui em casa. A gente teve uma parte do telhado, né, que teve problema, muito barulho, a chuva muito forte, o vento muito forte, as árvores arrancadas aqui. E aí ela ficou com aquela sensação, agora em qualquer chuva, ela tem um medo. O promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Bottega, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, destaca que o Ministério Público de Santa Catarina tem atuado desde o ano passado para garantir o retorno seguro das atividades escolares no Estado de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 18.032, de 2020, que estabelece as atividades educacionais como essenciais em Santa Catarina. Por isso, temos feito o alerta e visto com muita preocupação a decisão de alguns poucos municípios de suspenderem ou adiarem o retorno das atividades presenciais nos seus territórios, sem que apliquem em mesmo rigor as outras atividades não essenciais, invertendo a ordem de prioridades definidas por lei e pela Constituição Federal. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, sobre a ansiedade nas crianças, essas aulas remotas, a falta de convívio, que estão se impactando na saúde mental dos pequenos. Eu vou conversar com a psicóloga Gisele, ela está com a gente aqui por Skype. Gisele, obrigada por aceitar o nosso convite. Então, a gente tem mostrado que nesse um ano, a gente escutou até o relato dos pais agora falando que eles estão sentindo, sim, esse período todo de isolamento dentro de casa, sem ter mesmo o intervalo, o recreio, que eles podiam brincar com os coleguinhas. Tudo isso está afetando os pequenos. Mas qual a gravidade mesmo? Conta para a gente, Gisele. Bom dia. Bom dia, bom dia. É o seguinte, a gente está numa situação muito crítica. Para um lado é crítico, para outro lado é crítico. O que a gente sabe, né? Que em momentos de estresse prolongado, e o prolongado aí se encaixa nessa questão de um ano de restrições, em grande parte desse ano, um isolamento social, né? Algumas flexibilizações, algumas pessoas estão tendo, enfim. A gente sabe que esse acúmulo de estresse e restrições, ele gera, pode gerar, transtornos mentais em adultos e crianças, né? Então, a gente percebe, né? Em crianças e adultos também, essa questão de alteração de sono, insônia, muita insônia tem aparecido, alteração de apetite, muitas crianças também estão mais berrentes para comer, tem isso também, crianças pequenas e grandes. É uma irritabilidade de uma forma geral, ansiedade, aquela agitação, né? Porque muitos estão, vamos dizer, entre atos presos em casa e muita gente mora em apartamento, às vezes não tem um espaço externo, né? Para correr, como estava comentando na reportagem, né? Não tem como gastar essa energia que os pequenos têm, isso acaba acumulando. Mas, assim, o que eu observo, né? Na minha prática clínica, né? Também até com os pais, o que que agrava essa questão dos transtornos mentais em crianças, o aparecimento, vamos dizer, de depressão, ansiedade e fobia social, isso a gente está vendo bastante, é a postura dos pais diante da situação, como que explica para as crianças o que está acontecendo, porque é possível se explicar de uma forma que eles entendam, né? Sem criar um pânico, vamos dizer assim. Vamos deixar o pânico para nós adultos, que nós conseguimos elaborar isso, as crianças não, né? E essa questão da harmonia familiar, eu sei que é difícil, muita gente está estressada, muita gente está em casa, em home office, também atrapalha essa, atrapalhou, vamos dizer assim, essa questão dos relacionamentos familiares. E isso impacta diretamente nas crianças, vamos dizer, um clima instável em casa, alteração de humor dos pais, estresse, às vezes tem que sair para trabalhar, isso também é um estresse porque tem medo, tudo isso impacta na criança, né? Então eu gosto muito de trabalhar a questão dos pais, né? Como os pais familiares, enfim, podem melhorar esse clima e a saúde mental deles para impactar positivamente nas crianças. Gisele, claro que isso que você está falando para a gente aqui agora tem tudo a ver, né? Os pais ali, a gente até em outros momentos já conversou com outros psicólogos de que os pais são o espelho, né? Eles mostram ali o que as crianças vivem, a rotina, a saúde mental das crianças. Mas que dica você daria, dica prática mesmo, né? Para esses pais que estão em casa com as crianças, está vindo aí um final de semana de lockdown, que não vai dar nem para passear um pouquinho, tem que ficar dentro de casa. Que dica você daria mesmo para esses pais, essas crianças que estão em casa? Essa questão é tentar criar brincadeiras em casa. Eu sei que é cansativo e nem sempre nós, pais, conseguimos ficar criando brincadeiras o tempo todo. A questão da televisão, que entra nessa questão do problema, quanto tempo pode ficar exposto ou não. A gente está utilizando esse tipo de ferramenta, porque é um entretenimento, a gente vê que isso pode ter danos, mas assim, a curto prazo isso não oferece tantos danos. Então assim, o que a gente pode melhorar? Essa questão de brincadeiras também, da harmonia, de fazer mais refeições juntos. Ah, tem um jardim em casa, vamos brincar na terra, vamos conversar mais. Essa interação dos pais, o acolhimento dos pais, o vínculo próximo com as crianças, deixa as crianças mais seguras, né? De que é o momento temporário que isso vai passar, né? E muitos transtornos mentais que estão surgindo em crianças, né? Que a gente vê muitas alterações de comportamento, elas vão ser sanadas com o fim dessas restrições dessa pandemia. Muitos casos vão ser reversíveis, porque estamos num momento agudo, de estresse agudo, como eu te falei, o estresse prolongado, mas chega uma hora que a sobrecarga é muito grande e eclode transtornos. Então, também aí acho que uma questão, uma esperança, né? É algo situacional, isso pode ser tratado com a ajuda do psicólogo, isso pode ser acompanhado e tratado. Então assim, é melhor, né? Como eu estava falando, essa questão de ficar em casa, é necessário, na maior parte do tempo, pelo menos, quem pode ficar em casa, fique. Porque, realmente, essas questões, elas são, a maioria delas vai ser reversível, tá? Da questão dos transtornos mentais. Gisele, então pra gente finalizar, em que momento você, como psicóloga, diria para os pais que têm que acender esse alerta, e, poxa, eu acho que meu filho está precisando de ajuda, tem alguma coisa errada, né? A que sinais os pais têm que ficar atentos com relação à saúde mental da criança? Quando, assim, os comportamentos problemáticos, que a gente diz, né? Em termos de comportamento, de... No dia a dia, então, assim, está muito irritada, a criança está muito irritada, não está dormindo direito várias noites seguidas, aí você tem que ver, ah, será que ela está vendo TV demais? Será que ela está fazendo atividade de menos? Será que ela está comendo direito? Então, várias coisas. Será que eu estou dando atenção? Quando a gente vê uma alteração muito frequente de comportamento, um dia tem uma birra, outra, tudo bem, uma agressividade, uma agitação muito grande, aí você percebe, se você conseguir sanar isso com questões ambientais, né? Observando e tentando, ah, vamos brincar mais, vamos tentar correr para ver se essa energia gasta. Se você vê que isso não está acontecendo, aí sim é a hora de buscar um profissional. E essa questão da tristeza, às vezes, né? O isolamento social, ele traz esse fechamento. Então, as crianças, muitas vão ficar mais fechadas, né? Mas é bom os pais, eles estimularem a conversa, né? Com eles mesmos, com a família, videoconferência com famílias, com amiguinhos, para ver que isso é o momento, que estamos num processo diferente, num momento diferente, mas isso vai passar. Mas ficar atento a esses comportamentos. Se forem muito repetitivos e muito intensos, né? Raivas, né? Explosões de raivas. Sim, e acontece. Birras muito grandes em dias consecutivos, agitação. Enfim, esse tipo de comportamento, sabe? A criança não consegue dormir, não consegue comer, isso vai atrapalhando. Aí sim é hora de, né? Às vezes, até consultar um pediatra, um psicólogo. Enfim, e aí dá sequência, né? Às vezes, até os pais, como também está complicado, às vezes, de levar a criança no consultório, e tudo isso, né? Porque tem essa dificuldade, tem essa barreira. Então, por exemplo, eu estou atendendo online já faz tempo, né? Então, assim, tem essa ferramenta de os pais serem atendidos online. As crianças são mais difíceis, porque eles são atendidos em ambiente lúdico, eles precisam brincar online, que é um pouco mais complicado. Adolescente, sim, funciona legal online. Mas os pais receberem orientação online de um profissional psicólogo para se atuar no ambiente. O que eles podem fazer? Essa é a recomendação, assim, mais segura nesse momento. Com certeza, está certo, né, Gisele? Porque, assim como os filhos, os pais também precisam de todo esse cuidado, de todo esse atendimento, acompanhamento, por que não, né? Obrigada, Gisele, pela sua participação aqui hoje. Patina, obrigada. Ficar atento aí, né, Fernanda? A saúde mental das crianças e dos pais também, né? Conversa, né? Os pais têm que conversar bastante.